Hello, ladies and gentlemen, aqui quem gosta do Max e bem-vindos a Kindergarten novamente. Hoje nós vamos começar aqui, eu dei uma lida tá pessoal, porque eu tava meio perdido pra fazer as missões dos jogadores aqui. Então eu tenho uma ideia básica já do que tem que ser feito, por exemplo, pra fazer a da Cindy, eu fiz a da Cindy nos episódios passados, mas quando eu fui entregar a flor, o Bugs, o Buds, não sei, aquele gordinho, o Bully vem e me dá umas porradas e me mata. E aí eu acabo perdendo, então eu preciso eliminar ele, e aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, que se a gente leva mais do que 3 dólares pra escola, então no caso aqui eu vou levar 3 e 10, o Bugs pega metade do meu dinheiro, e aí eu acho que eu posso ir lá e reclamar pra professora dele, e aí ele é eliminado, e aí eu faço toda a quest da Cindy, e aí no final eu consigo entregar a flor, mostrar, e ela vai me dar alguma coisa. Vamos lá, aí ó, basicamente eu tenho mais do que 3, eu tô carregando o dinheiro, toma, aqui o meu dinheiro, metade. Pronto, ele pegou metade, agora eu vou lá e falo com a professora, e aí a professora vai pegar e sumir com ele, sei lá, vamos tirar a seta da frente daqui. Vamos falar com ela aqui, o Bugs roubou meu dinheiro. Ele roubou? Interessante. Vou fazer um acordo com você, o Bugs é realmente um troublemaker, ele faz bastante confusão, ele é violento e um perigo para os outros. Se você for até lá e desafiá-lo, eu vou fazer valer a pena. Como assim desafiá-lo? Vou apanhar e vou morrer, certeza. E se ele me machucar, isso é legal? Ou o que eu ganho com isso? E se ele me machucar? Vai construir a sua personalidade, o seu caráter. Isso é legal você fazer? Provavelmente não. Mas se isso é como eu vou começar a minha arena de luta ilegal de crianças, É um risco que eu tô com vontade, que eu consigo aguentar, é um risco que eu quero tomar. O que eu tenho pra mim nisso? Eu vou te dar uma Gold Star, uma estrela de dourada. Todos nós gostamos de Gold Star, não é mesmo? Hum, tá bom, vai. Ah, como eu adoro uma ótima luta de crianças. Apenas vá lá e empurre ele um pouco. Eu não ia atacar você de volta, apenas grite pra mim e eu vou pôr um fim nisso. Ok, vamos lá então. Vou empurrar o Bugs. Bugs, toma aqui, vou te dar uma porrada. O que você quer, garoto? Eu não vou te dar o seu dinheiro de volta. Sai daqui antes que eu esmague você. Me esmagar não vai trazer o seu pai de volta. Meu Deus do céu, que agressão. O meu pai vai voltar. Ele apenas foi pra loja comprar, pra padaria comprar alguns cigarros, é apenas isso. Sai daqui ou eu vou te bater tão forte que vou fazer ele ficar com orgulho de mim. Ele nunca vai ter orgulho de você. Nossa, que... meu Deus do céu. Sim, ele vai. Se você não sair daqui, eu vou matar você. Morrer não seria tão bom. Não, não, não quero morrer. Não seria tão ruim morrer, não. Eu realmente quero viver. Pronto, agora eu vou lá falar com a professora, não? Ah, ele me ameaçou de morte. Ok, não, ela não quer saber disso. Ela realmente, eu vou ter que ir pra porrada com ele. Vamos lá então. Tá pronto pra morrer? Claro, eu não tenho mais nada pra fazer. Ok. Caraca! Por favor, professora, me ajuda, professora. Ele tá me batendo. Pugs! Como você se atreve a machucar outro estudante que não te provocou? Essa é a última vez. Eu vou te mandar pra sala do diretor. E ele realmente agora vai poder expulsar você. Não, por favor, não. Ele começou. Ele é um mentiroso. Ele falou que meu pai nunca estava... não vai mais voltar. Bom, ele está certo. Que dó, velho. E depois desse incidente, nem você vai voltar. Agora vá pra sala do diretor ou eu vou fazer o zelador carregar você até lá. Mas, mas... Vai agora, seu rato estúpido. Rato não, né? Seu delator estúpido. A gente poderia ter sido amigo se você não me derdurasse. Ok. Ah, que ótimo dia. Finalmente eu me livrei desse degenerado. Aqui está a estrela dourada que eu prometi. Ah, muito obrigado. Ganhei uma estrelinha. Hum, agora você me fez pensar. O Jerome sempre acha que ele é o maioral. Por causa que ele é o filho do diretor. Por que você não arranja uma viagem pra ele visitar... Uma forma dele visitar o pai dele hoje? Ah, talvez eu poderia. Isso é o que eu gosto de escutar. Venha falar comigo na hora da manhã. E eu vou falar pra você como a gente faz isso aqui. Beleza. Maravilha. Caraca, eu estou sangrando. Mas eu quero fazer o da Cindy. Agora que não tem o Bugs, eu quero ir até o final. E vou pegar a flor dela e tudo mais. Então eu vou cortar essa parte. Porque vocês já viram no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui. Eu vou cortar até a hora da final que eu vou pegar a flor. E poder mostrar a flor. E vou ganhar alguma coisa da Cindy. Vamos ver. Cara, mesmo sabendo o que vai acontecer. Eu já fiz isso. Já está aqui até um balde de sangue na Lily. Toda vez que eu colo o chiclete no cabelo dela, eu me sinto mal, velho. Esse jogo é fogo, mano. Olha, mudou agora, pessoal. Ela não quer brincar comigo enquanto eu estou sangrando. Então eu tenho que ir até o banheiro. É só eu sair. Eu acho que aqui a professora vem pedir para mim, né? Falar. Não, você não pode sair. Eu quero ir no banheiro. Me dá o cartãozinho para o banheiro. Vai, minha filha. Ok? Muito obrigado pelo cartão. Agora vamos falar com o cara. Entrei o cartão. Vou lavar o rosto e voltar a brincar com a Cindy. E aí eu vou fazer toda aquela conversação de conversar e abortar. Não sei o que. De alcoolismo. Tem um monte de coisa muito bacana naquela conversa. E depois aí... Eu consegui lavar o rosto? Consegui. Tocou o rosto de boa. Agora só está roxo. Tocou o olho meio roxo. Mas não tem problema. Vamos brincar com ela aqui. Toma o cartão de volta, minha senhora. Isso. Toma aqui de volta. E agora a gente brinca com ela. Ótimo. Brinquei de casinha com a Cindy. Perdi um dólar na brincadeira que eu nem sei nem como. E agora a gente vai pegar o Glop aqui. Pegar um negocinho. Isso. O Glop não. Qual é o nome disso aqui? É o... Sei lá o nome desse negócio aqui. Sei lá. Vamos ver. É o Slop. Não o Glop. Que é a gororoba aqui. E vamos comprar uma coisa vegana pra ela. Ela nem sabe o que é vegana ou não. Mas não importa. Vamos comprar a saladinha. Custa 75 centavos eu acho aqui, né? Comprar aqui. Custa 75 centavos. Muito bem. E agora a gente entrega a salada pra ela. Toma aqui a saladinha. Isso. Vamos lá. Continuando. Aí agora eu tenho que pegar o... O balde de sangue lá na casa... No coisa do... Do zelador. Perfeito. Vamos pegar aqui o balde de sangue. E vamos correr de volta. Ir pra parte do recesso agora. Que a gente vai tacar o balde na Lily. E aí a gente vai ganhar flor. E aí eu vou poder mostrar a flor. Porque eu não tenho bugs pra me encher o saco e matar. Por causa da flor. Pronto. Ela veio falar com a gente. E a gente taca o balde agora nela. Tadinha. Coitada, mano. Nossa. Me dá uma dó fazer isso, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai. Pronto. Ela vai se jogar no buraco. Tinha esquecido disso. Ela ainda se mata. Pra deixar a Io ainda mais feliz. Beleza. A gente já conseguiu fazer a história da Cindy agora, eu acho. Mostrando a flor. É o que a gente precisa pra acabar com o dia. E dá tudo certo. Peguei a flor. Muito bem. E agora a gente vai pro show and tell. Não tem o bugs. E a gente completa. Aí, muito bem. Vamos mostrar a florzinha aqui da Cindy. Isso não é boring. Não é chata essa flor. Eu dei isso porque ele foi um ótimo namorado o dia todo. Acredite em mim. Ela é chata essa flor. A gente vai apenas pular você e mover pra alguém que trouxe alguma coisa mais interessante. Ok. Quem é o próximo? Não vai ser tão difícil conseguir superar essa flor chata aí. Não seja muito envergonhado. Ok. Acabamos o show and tell. E agora vamos ver o que eu ganho dela aqui. O que eu vou ganhar da Cindy? Vamos ver. Foi muito bonito você mostrar a flor pra todos. Você é realmente o melhor namorado que eu tive. Você pode guardar a flor pra sempre. Vejo você amanhã, meu namorado. Vejo você então amanhã. Então eu ganhei uma flor. É isso? Agora eu tenho a Cindy's Flower. É uma florzinha da Cindy. Eu não sei pra que eu uso ela. Mas ela pode servir pra alguma coisa no futuro aí. Não sei. Beleza. Eu queria fazer agora a história da professora. Mas pra fazer a história dela eu gosto que eu preciso de mais dinheiro. E no momento eu só tenho 2,45. Então eu vou passar um dia inteiro pra ganhar um monte de dinheiro aí. Então porque eu não tenho dinheiro nenhum. Vamos lá. Essa aqui eu vi já como é que faz. Eu tive uma dificuldade incrível de terminar a missão. Eu acabei não terminando a missão da professora pra mostrar pra vocês aqui. Mas demorou. E eu tive que cortar toda a parte que eu fiquei tentando mil vezes. Mas agora eu já entendi. Eu tenho que levar os 7 dólares para a escola. Porque eu preciso comprar um gravador, mano. E custa 2,50 o gravador. Porque eu preciso que o Bugs me pegue. E depois eu vou encher o saco da Cindy. Vou pra diretoria. Vocês vão ver. Uma loucura. Então o cara vai roubar 3 dólares meu aqui. Pronto. Pode pegar 3,50 na verdade. Pode levar embora. Toda vez que eu chego com mais de 3 dólares ele vem me roubar. Agora eu vou falar com a professora. Vou reclamar. O Bugs roubou meu dinheiro. E aí eu vou lá brigar com ele. Beleza? Vamos apanhar aqui. Agora a gente chama a professora. Professora, vem ajudar aqui que o Bugs tá me matando, por favor. Manda o Bugs lá pra sala do diretor. Vai. Isso agora em vez da gente negar. Ela pede ajuda pra eliminar mais alguns alunos. Em vez da gente negar, a gente vai falar que pode ajudar ela sim. A gente vai falar com ela depois lá na hora do... Na parte da manhã. E agora eu preciso ser mandado pra sala do diretor com a Cindy. Porque antes eu achei que eu tinha que ser mandado só pra sala do diretor com o Nuggets, né? Só que agora a gente vem aqui e compra. Eu tenho 3,50. Eu posso comprar o nosso gravador de voz. Custa 2,50 essa parada e custa caro demais, mano. Muito bem, agora eu vou falar com a Cindy. E aí a gente fala sim, mas o amor não é suficiente? Ha, 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 lindo. Você vai ter que provar pra mim o seu amor. Não, por que eu vou ter que provar? Por quê? Porque eu sou a coisa mais linda e mais esperta e mais legal que você vai conhecer a sua vida inteira. Isso é suficiente pra você? Eu não vejo nada dessas coisas em você, desculpa. Me desculpa, eu acho que você não quis dizer isso. Porque se você quis dizer isso, vou ter que fazer eu arrancar essas palavras da sua boca. É, eu quero ver você tentar fazer isso. Ok, você pediu pra isso. O que você vai fazer? Rape! Meu Deus! Estupro, ela tá gritando. Não, pelo amor de Deus, esse jogo é muito errado. Ele brinca com tudo, velho. Ó, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu escutei alguém gritar estupro, é isso? Sim, Mrs. Applegate. Foi eu, esse garoto tentou me estuprar. Meu Deus do céu, gente. Como assim? Ah, Cindy, eu estava aqui. Os garotos que não querem ser o seu namorado não contam como estupro, de acordo com a política da escola. Eu vou mandar os dois pra sala do diretor. Beleza. O quê? Você está me punindo por quase ser estuprada? Agora me escute, sua querida, sua linda parasita. Você vai para a sala do diretor. Acabou a história. Isso é muito injusto. Sim, sim, sim. Fale isso para o diretor. Desculpa... Ah, o que que é isso? O que que vocês estão fazendo aqui? Ele tentou me estuprar. Meu Deus do céu. Ótimo. Ele mandou um ótimo, velho. Bugs, parece que você vai se livrar dessa vez. Sai daqui, seu fedelho. Eu vejo você no recreio, garoto. Olha aí, o cara tá me ameaçando ainda. Mas pra que que eu fiz tudo isso? Porque eu queria chegar aqui na sala com o gravador, porque eu gravei tudo que ela falou. Ou seja, eu sei que eu tô certo. Vocês dois, vem aqui, vamos lá. Então, você tá acusando seu querido amigo aqui de tentar estuprar você. É verdade isso, Cindy? Sim, senhor. Eu quase não consegui lutar contra ele. Eu vou assumir que você vai... Vai negar essa história de estupro. Isso tá correto? Sim, eu vou negar. É isso mesmo. Ok, então como você não tem nenhuma testemunha do incidente, você não tem nenhuma outra prova, não tem muito que eu fazer a não ser separar vocês dois por um tempo. Eu gravei o incidente. Você gravou? Bom, isso faz ficar muito mais fácil, então. Cindy? Eu tenho que escutar isso aqui ou você vai fazer logo o que tem que fazer e admitir que nada aconteceu? Mas, mas... Ele... O quê? Ok, ok. Ele começou... Ele disse que eu era uma chata e uma... Que eu era uma filha da mãe, não sei o quê. Mas isso não é o suficiente. Eu acho que eu vou gostar de não ter você na minha escola por um tempo, Cindy. Eu vou guardar esse gravador aqui em caso a sua mãe... Filha da mãe... A sua mãe, que é uma chata do caramba, me ligar. Então eu posso voltar pra sala? Isso, volte pra sala. Eu acho que você perdeu bastante tempo de conhecimento por hoje. Claro, eu vou lá. Ok, a Cindy, pelo visto, vai ficar pra lá pra sempre, vai tomar um tiro na testa. É isso que acontece quando você vai pra sala do diretor nessa escola do demônio aqui. Ah, você está de volta. Cadê a Cindy? Qual foi a sua punição? Nenhuma. Eu tinha prova que eu não fiz nada. Ah, então quer dizer que ela sumiu. Ai, que dia feliz. Eu estava cansado de escutar todo aquele monte de... Aquelas baboseiras que ela fala. Você acabou de ganhar uma estrela dourada. Mais uma eu ganhei? Vou ganhar todas? Quantas estrelas eu vou ganhar? A nossa confusão acabou não se livrando do Bugs, mas... Da forma que a gente esperava. Mas não se preocupe, a gente vai ter várias outras oportunidades. E sobre o Jerome? Ah, sim. Ah, o Jerome, aquele filho da mãe. Ele sempre fica me respondendo por causa que o pai dele é meu chefe. Eu acho que realmente chegou a hora da gente ajustar as contas com ele. O que a gente deve fazer? O diretor me informou que um dos seus passes de corredor está sumido, que é o Hall Passes, né? Eu aposto a vida do Nugget que o Jerome tomou ali. Eu posso pegar. É só eu pegar o ioiô do cara ali e vou pegar o negocinho pra você, professor. E eu vou provar que era o Jerome. Pera aí. Vou comprar o ioiô aqui. Isso, me dá o ioiô. Deu exatamente um dólar aqui. Olha que beleza, velho. O dinheiro deu certinho. Não preciso de mais nada. Jerome, me dá o passe que eu vou mostrar pra professora. Você não sabe, mas eu vou mostrar. Pronto, me dá o passe aqui. Vou falar com a professora. Professora, olha o que eu tenho aqui. Me dá apenas um minuto. O Jerome está me distraindo. Ela falou a verdade, pelo menos. Eu tenho o passe do Jerome aqui, ó. Eu sabia! Jerome, sua pequena barata. Nós temos que acabar com isso agora. Você não pode roubar os passes do seu pai. O quê? Você me dedurou para a professora? Oh, velho. Como assim? Isso, ele fez. Ele é um ótimo dedurador. Por favor, para de me chamar disso. Por favor. Não, não. Porque é isso que você é. O pequeno dedurador da professora. Assim como o Jerome vai ser o pequeno aluno suspendido. Que vai ser tão uma suspensão. Ah, come on, man. Eu achei que você era o mais legal aqui, pô. Bom, ele não é. Porque ele é tão chato. Tão um cara contra a ser legal. Ele vai ganhar uma das minhas estrelas douradas. Por que você não pega esse passe e vai lá entregar para o seu pai? Eu tenho certeza que ele vai adorar saber de onde veio isso. Ah, mano. Seu filho da mãe dedurador. Me meteu em confusão. Meu pai vai me matar. Eu acho que realmente ele vai matar você, cara. Porque ele é assim com todo mundo. Ah, isso é perfeito. Você é um cara natural para esse tipo de coisa. Vamos continuar o trem que está removendo as crianças da minha sala. Que tal? Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho um plano especial para o Nugget. Apenas seja amigo desse esquisitão na hora do recreio. Beleza? Ok. Fica à vontade de tentar remover a maioria das pessoas que você puder. Seja bem criativo. Ok, eu vou tentar. Aqui eu vou falar com o Nugget. Fala aí, Nugget. Me dá o Nugget seu aí, por favor. Você quer ser meu amigo? Eu acho que sim. Me dá um Nugget seu aí. Eu vou comer esse seu Nugget aqui. Pronto, vou comer o Nugget. Ótimo. Agora, lembre-se do gosto do Nugget. Durante o almoço a gente vai comer junto. O Nugget vai... Vou ser depois. Beleza, Nugget. Valeu. Pronto, eu comi o Nugget dele. Agora a gente vai se falar na hora do almoço. Beleza? Chegamos na hora do almoço aqui. Vamos falar com o Nugget. Cadê o Nugget? Tá sumindo os alunos, hein? Já sumiu a loirinha. Vamos falar. Nugget está muito feliz de que você retornou. Vale para o Nugget. O Nugget que você comeu era realmente bem gostoso, né? Sim, eu acho que era. Você não conseguiu sentir o gosto de... De veneno? O quê? Como assim? O Nugget deixou o Nugget que você comeu envenenado. Eu vou morrer? Talvez. Apenas depende do que você for fazer agora. O Bugs acabou de me tacar... De tacar um pouco da Gororobi em você. Sim, ele faz isso todos os dias. Mas Nugget tem um veneno. E você vai venenar o Bugs para o Nugget. Ah, ok. Vamos lá. Demorou. Porque o Nugget também tem o antídoto que vai salvar a sua vida. E como que eu faço para envenenar ele? Ok? Apenas entregue esse Nugget para o Bugs e faça ele comer. Então me dá o antídoto aí. Não até o Bugs ser envenenado. Ok, eu vou fazer isso aqui. Rápido. Nugget, acho que você tem até o último sinal para o veneno matar você. Eu te odeio. Toma, Bugs. Toma aqui o Nugget. Toma aqui, Bugs. Você precisa comer isso aqui. O quê? Por quê? O que é isso? É um Nugget ou é? É, eu consigo ver isso. Mas por que você quer que eu coma isso? Porque se você não comer, você vai ser uma menininha. Nossa, que piada mais machista. Mas beleza. Hã? Como assim eu vou ser uma garotinha? Quem acha que eu vou ser uma garotinha aqui? Quem que está falando isso de mim? Foi a Cindy. A Cindy morreu. O quê? A Cindy acha que eu sou uma garotinha? Bom, ela vai achar isso se você não comer o Nugget. Ok, me dá o Nugget aqui. Eu vou comer. Pronto. Você mostrou isso para ela. Parabéns. O Nugget, ele vai morrer. Ele vai morrer agora. Vamos pegar o antídoto aqui então. Me dá o antídoto, pelo amor de Deus. Tá pronto. Nossa, o Bugs morreu. Vumitou tudo ali e acabou morrendo. Ai, mano. O Bugs acabou de morrer. Pega o antídoto. Vamos falar agora com o Monty aqui. Porque eu preciso saber uma coisinha. Quando eu falo com ele, ele me fala que o zelador não sabe escrever direito. Então agora eu venho e falo com o zelador para ele tentar pegar o Monty. Eu acho que é isso. Você falou biscuit de uma forma errada. Você escreveu biscuit de uma forma errada. O quê? Não, eu não fiz isso. Como você sabe isso? Você não sabe nem ler. O Monty sabe ler. Ah, é aquele idiota com óculos? Ah, quem que eu estou enganando? É claro que é aquele cara. Ei, nerd. Ah, meu Deus. Ele vai matar o Monty. O que você quer? Você tem algumas coisas para me vender aí, zelador? Não, mas eu tenho um caixão para você comprar. Matou o moleque. Nossa senhora, velho. E eu estou matando todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Ok. Pronto. Lição é uma prendida. Meu Deus do céu. Falta só a Lily e o... Nossa, cara. Falta muito pouco. Falta a Lily e o Nugget. A gente mata todo mundo. Você é um ótimo garoto, me deixando saber que aquele monstro estava andando por aí corrigindo a minha forma de escrever. É uma vergonha como as crianças se transformaram hoje em dia. Realmente, é uma vergonha. Mas você parece ser um dos bons. Muito obrigado. Ok, eu acabei de ganhar os óculos do nerd ali do Monty. Nossa, o Monty ainda não morreu, cara. Ele está balando. Ele está ainda se mexendo, coitado. Acabei de ganhar os óculos dele aqui. E o zelador me deu o óculos dele. Perfeito. Ah, agora eu lembrei, lembrei. Agora, como eu tenho o óculos, eu posso entregar para a moça aqui. Deixa eu ver. Posso ir até o banheiro? O que você está precisando? Ah, ela está com um óculos. Toma aqui o óculos, ó. Pronto, maravilha. Agora eu posso ir até o banheiro, certo? Beleza, vamos sair aqui. A Lily está aqui fora. A gente pode bater na porta. E a gente pode bater. Aí, muito bem. E aí, agora a gente sai correndo. E aí, ele vai acabar morrendo, ó. Vai estar espiando a porta dela. A gente vai acabar matando a Lily. A Lily estava espionando o senhor. Eu bati na porta apenas para avisar para o senhor que ela estava fazendo isso. Lily, a gente já falou sobre isso. Eu não tenho nada a ver com o desaparecimento do seu irmão. Por que você não entra no meu escritório e a gente vai falar sobre isso novamente? Eu sei que foi você. Um dia eu vou poder provar. Eu realmente estou ficando bem cansado da senhorita. Pode entrar no meu escritório agora. Então, entra aí. Acabei de me pegar, Lily. Falta só o Nugget agora. Por favor, me deixa quieto aqui. E... Holy fuck! Ela deu um tiro. Meu Deus do céu. E o cara está cheio de sangue, mano. Olha isso. Muito obrigado por me deixar saber dela. Eu tenho certeza que você escutou o sino do recreio, certo? Por que você não vai lá e brinca? Beleza. Valeu. Não vou nem falar que ele está coberto de sangue. Muito bem. Você pegou a Lily, o Monte e o Bugs. Isso é muito incrível. Você acabou de ganhar mais uma... Três estrelas. Caraca, eu estou com muita estrela. E agora o Nugget. Você conseguiu ser amigo daquela criatura? Sim, consegui. Você está vendo aquele buraco que ele está ali na frente? Ele está cavando faz uma boa quantidade de dias. Eu tenho certeza que ele vai cair até o fundo daquele buraco. Então, beleza. Vamos lá. Vamos fazer o Nugget se jogar lá. Vamos lá. Vamos lá. É só eu ficar falando não, 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 não. E aí o Nugget vai pular. É isso. Já aconteceu isso algumas vezes. Sim, eu estou pronto para pular na caverna do Nugget? Sim. Vamos lá. Mas antes o Nugget tem que fazer uma coisa. O que você precisa fazer? Eita, jogou todos os Nuggets lá dentro. Por que você jogou todos esses Nuggets lá dentro do buraco? Dessa forma a gente não vai morrer quando a gente cair. Os Nuggets do Nugget, eles são bem fofinhos e gostosos. Então agora entre na caverna. Bora. Vamos entrar nós dois lá dentro, Nugget. Caraca, que animal. A gente está na caverna do Nugget, velho. Bem-vindo à caverna do Nugget. Por favor, dê uma olhada por aí. Beleza. Estou dando uma olhada. Tem uma carta aqui. Vou pegar essa carta. Tá, vou pegar a carta. Vai. Não sei se isso vai dar um problema ou não, mas beleza. Com a coisa a gente recomeça. Vamos pegar o cachorro também. Que esse aqui, será que é o Biscuit esse aqui? Caraca, será que ele matou? Mano, será que... Olha o tamanho do buraco que ele cavou, velho. Absurdo. Esse cachorro está morto? Sim, o cachorro está morto, mas não foi o Nuggets que matou. Foi o Nugget estava carvando a caverna do Nugget. E aí esse cachorro caiu do céu. É, foi isso que aconteceu. Provavelmente eu não levaria esse cachorro lá para cima, porque vai dar trabalho isso aí. Vamos pegar o cachorro. Estou com o cachorro e vou falar com o Nugget que eu quero sair daqui agora. Sim, eu estou pronto para sair fora daqui. Pronto, agora eu vou mostrar o cachorro para a professora e ela vai ficar brava. Porque eu acho que esse aqui é o Biscuit. Eu acho que não devia ter feito isso. Tem um corpo de um cachorro aqui. Oh, querido, isso é o... Isso é o cachorro da Cindy? Nugget! Você matou o cachorro da Cindy! O que foi, querida grande professora? Você matou o cachorro da Cindy? O quê? Não, o Nugget nunca faria isso. Nunca, nunca faria isso. O Nugget, ele é totalmente... Ele é tranquilo, não faria nada disso. Você pode acreditar em mim. Não, minta para mim. O Nugget não está mentindo. O Nugget sabe que foi o zelador que matou o cachorrinho. Eu sabia que foi você. Caraca! Jogou o moleque lá embaixo, velho. Oh, meu Deus. Isso foi... É... Um pouco... Errado. Isso não foi como planejado. Mas eu estou muito feliz com o resultado. Você ganhou uma outra Gold Star. Ah, é muito bem. Eu tenho seis Gold Stars agora. Ah, veja só. Esse Playground está completamente vazio. Eu me livrei de todos os seus queridos amigos. E você coletou seis estrelas douradas. E agora? O que eu ganho? E agora eu vou para casa mais cedo. E eu não ganho nada? Ah, claro. A sua recompensa. Aqui está. É um passe para o almoço especial. Você pode usar a qualquer momento durante o almoço comigo. É a minha forma de proteger os meus dedos duros por venderem os seus amigos. Ah, muito obrigado. Bom, como não tem mais ninguém aqui para ensinar, eu vou sair fora. E eu? Veja, garoto. Ou eu vou ganhar uma estrela dourada, ou você pode começar a andar de volta para casa. A escolha é sua. Bom, eu vou andar para casa, então. Ótimo. Vejo você amanhã. Até mais. Aê, saí da escola mais cedo e matei todos os meus amigos. Olha como eu sou legal. E eu liberei aqui o Lunch Pass, que eu acho que eu preciso dessas itens a mais para a gente conseguir liberar um monte de outras missões. Toda essa vez eu fiz a missão da professora e a missão completa da Cindy. A gente já fez também a missão do Jerome no vídeo passado. E eu acho que a gente consegue fazer as outras missões nos próximos vídeos. Só que nesse momento eu tenho pouquíssimo dinheiro. Então eu vou ter que juntar um pouco mais de dinheiro, que eu estou sem nada. Ah, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like que me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!